O que é terminando mais uma missão aqui em Minas Gerais Chegamos, cheguei aqui no dia 23 Participando aí na cidade de Varginha Onde fomos dar uma palestra para os agentes da Pastoral da Sobriedade Aí junto a coordenadora de Ocesana, a Cida Furtado, aí de Varginha Mais de 100 pessoas assistindo a palestra no domingo E depois dessa missão cumprida em Varginha Fomos a Montes Claros, aqui em Minas Gerais Onde participamos também do Dia Internacional de Combate às Drogas Dia 26 de junho, na praça aí de Montes Claros E à noite a palestra na Câmara Municipal de Montes Claros Onde toda a sociedade participou ativamente desse movimento do Dia Internacional É como é feito lá no Paraná, que começou no dia 4 de junho Paraná Sem Drogas E aqui também parabenizando o Esquadrão da Vida A Clínica Psiquiatra Resgate Também a Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida Também a Comunidade Terapêutica Gileade Que estive aí E agradecendo principalmente a esse grande amigo Que me acolheu aí no hotel No hotel Real Aí de Montes Claros Que é o seu Lorival, uma pessoa fantástica Muito amigo Que também participa do movimento Aí ajudando ao próximo Dentro do Lions Club E dentro também do Alcoólicos Anônimos Conheci essa pessoa fantástica Que fiquei aí por 3 dias Aí em Montes Claros, Minas Gerais Foi uma missão muito boa Produtiva, fantástica Muitos amigos eu conheci Muita gente que participou E ontem à noite também foi muito sublime Com a participação e o lançamento de um livro Alcoolismo Tem tratamento Tem solução Do doutor Leandro Em homenagem ao seu pai Ao seu pai Godoy E a participação nossa Aqui em Minas Gerais Se encerra hoje Já estou aqui de volta Na rodoviária de Belo Horizonte Esperando o embarque Vamos chegar em São Paulo E de São Paulo nós iremos aí Para Curitiba E a missão continua Chegando em Curitiba Na terça-feira estaremos em Capanema Foz do Iguaçu Para proferir palestras E aí a semana cheia Do dia 7 em diante Vamos ficar até o dia 12 Aí na estrada Visitando os municípios Aí do Estado do Paraná Agendado já 12 palestras Junto ao Departamento Estadual De Políticas Públicas sobre Drogas Da Secretaria Estadual de Segurança Pública Do Estado do Paraná Então é gratificante Essa nossa missão De poder ajudar a quem precisa De poder acolher o dependente químico A que ele fique no internamento Nessa vaga social Mas que possamos ajudar Junto a todos vocês Que estão aí Nossos amigos do Facebook Nossos amigos aí do Youtube Que participam também Indicando essa pessoa E o nosso telefone Do Departamento Estadual de Política Pública Sobre Drogas De Curitiba É o código operador Hora 41 3561 1140 E aqui Hoje Encerro a minha missão Em Minas Gerais Aguardando embarque Às 11 horas Para São Paulo Tietê E de São Paulo A Curitiba Às 22 horas Foi aí Magnífico 16 horas de viagem De ônibus De busão Mas saímos de Curitiba E voltamos felizes Com missão cumprida Um abraço A todos vocês Deus os abençoe Saúde e paz Saúde e paz